Boa tarde, segundona, ensolarada, começando a semana, depois, oi major, a primeira, depois de umas eleições no país inteiro, todas correram muito bem, sem grandes problemas, eu percebi que está todo mundo mais contente hoje, que todo mundo pode votar, pode exercer sua cidadania, isso é maravilhoso. Tenho certeza que a minha convidada de hoje vai dividir comigo essa opinião, como é bom votar, como é bom ter essa possibilidade de ir até a urna e escolher o nosso candidato. Nossa convidada de hoje é Fafá de Belém, primeira e única, maravilhosa, estou muito feliz, eu amo Fafá, conheço ela há muito, muito tempo, eu vou falar umas palavrinhas sobre ela, tá? Ela é cantora, compositora e atriz, ela virou famosa em 75, quando uma música que ela cantava foi parar na trilha da novela Gabriela. Em 2020, ela completou 45 anos de carreira, bombando, né? Bonita, alegre, bem-humorada, dando lição pra gente, mais de 15 milhões de álbuns vendidos entre Brasil e Portugal, aliás, o país que ela também adora, já encontrei ela em Portugal, foi uma delícia incrível, porque os portugueses amam ela. A Fafá também se aventurou interpretando em novelas e musicais. Ela está há oito anos na frente da varanda do Sírio de Nazaré, uma festa maravilhosa, religiosa, em Belém do Pará, uma das maiores manifestações de fé do mundo. Nunca fui nessa festa, mas quero muito ir. Eu adoro Belém, adoro. Fafá também é embaixadora do Unicef, além de ser super gente boa, ótimo astral e uma mulher linda. Cadê você, Fafá? Alguém já viu o Fafá por aqui? Nem eu não. Nem eu. Bem-vindos todos aqui, tá? Um monte de gente já está aqui e a gente aguardando a Fafá maravilhosa. Vocês foram bem de votação, bem de fim de semana? Aqui, eu vi que hoje estava todo mundo bem contente. Estou vendo que a Luzara está aqui no ar. E aí estamos esperando o Fafá. Vou dar uma dica então de uma série que eu acabei de assistir curtinha na Amazon Prime Video, que eu amei, eu achei muito moderna. É uma história de amor super contemporânea, biruta, louca. nos cenários incríveis, no Texas, na cidade de Marfa. É uma cidade ligada à arte contemporânea. O seriado chama I Love Dick. É muito bom. Oito episódios, eu acho bem curtinhos. Eu assisti em três dias. Recomendo. E nada de Fafá. Já estamos falando com ela. Também, né? Agora que são cinco da tarde. Fafá está entrando. Fafá está entrando. Fafá está entrando. Norma, de Salvador. Norminha, saudades. Muita gente já entrou aqui. Maria também entrou. Paulinho Freitas. Ruti Daba. Faz tempo, Ruti. Que delícia estar aqui numa segunda-feira. Olha Recife aqui, olha. Bem-vindo, Recife. É tão gostoso assim. O quê? Já vai entrar. Não tem problema. Quem não ama Fafá, né? Quem não ama Fafá? E a Fafá está linda, de cabelo branco. Ai, ela fez um ensaio aqui. Mas não pode mostrar ainda, né? Ela fez um ensaio para a gente na revista Poder. Maravilhoso. Mas eu não posso mostrar ainda, porque saiu hoje da gráfica. E a gente... Uns dias a gente não pode. Oi, Dulce Horta. Ai, que dia bonito que está hoje, né? Nossa musa está entrando, Sônia. A gente tem a maior paciência. Não se preocupe. Fafazinha merece, tá? Esperamos ela aqui. Fafá de Belém. Já chamei Fafá maravilhosa. Caiu minha conexão toda. Você sabe que ontem eu fiquei completamente sem nada, né? Ela não aguentou nós duas juntas. É isso. Era energia demais para a sua conexão. Cara, caiu tudo. E aí caiu tudo. Caiu o Wi-Fi, caiu o 4G, caiu tudo. Falei, meu Deus do céu, avisa que eu estou tentando. Bom dia, né? Caiu, mas levantou. Tudo bom, meu amor? E você, linda, tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo. Olha, eu queria mostrar uma foto sua aqui na Poder. O ensaio ficou maravilhoso, mas não posso mostrar ainda. Porque saiu da gráfica agora e a gente faz divulgação. Então, não podemos, por enquanto, ver. Mas ficou lindo, lindo. Já ficaram prontas, mas estão lindas. Que maravilhoso aquele fotógrafo. De produção linda. Muito, 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 muito bom. Muito bom. Você, maravilhosa. Fafá, os temas da nossa conversa, e com você não poderia ser diferente, né? Um dos temas. Um é alegria. Como é que você consegue... Claro que isso é seu, né? De natureza. Mas como é que você consegue, mesmo em tempos atrapalhados, esse sorriso largo, essa energia linda, esse astral todo? Bom, Joyce, boa tarde. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no Glamurama. Desculpem o atraso mais uma vez. Mas, enfim, as internets da vida. Eu tive que dar a volta ao não desde muito cedo. Eu não era a menina, o biotipo ideal da menina que sentava de perna cruzada e tocava piano. Eu não tinha paciência para fazer bordado. Eu nunca tive um manequim em 38. Então, tudo isso, imagina, 60 anos atrás, eu estou com 64, a minha gargalhada não era de menina, aquela coisa de menina, de família, eu não ria assim. E eu concluo hoje, tempos depois, que ou eu virava uma pessoa amarga ou dava a volta a isso com humor. Na minha família, sempre se leu muito. Meu pai era uma pessoa que adorava ler. E eu acho que eu herdei dele a capacidade de rir de si próprio. De comentar coisas fora do padrão que se fazia, meio fora da linha, meio estabanadas, e ter capacidade de rir. Acho que eu aprendi isso com ele. E eu fui dando a volta. Segundo um amigo meu, eu faço maré para o meu barquinho passar e eu olhar de lado, porque eu sou muito grande. Eu sou grande, eu tenho gestos largos, minha gargalhada é alta, eu entro entrando. Então, às vezes, eu faço um pouco de marola para poder perceber direito o lugar. E aí, essa coisa da alegria, da felicidade, eu acho que mais que isso, é uma gargalhada, que, às vezes, é minha defesa, que é minha companheira, mas que, durante a pandemia, eu tive um toque, assim, de uma pessoa que me telefonou às 11 da noite, de um sexto a um sábado. Isso logo no princípio, fechado, isolamento total. Uma pessoa que eu não sou amiga, não tem intimidade nenhuma, tocou o telefone às 11 e meia da noite, eu estava já debaixo das cobertas. Aí, tocou, tocou, tocou no silencioso, mas a gente hoje, né? E aí, olhei, era essa moça, ela se chama-se Rosa, ela é de Aracaju. E falei, essa hora, ela tem de tudo bem, ela falou, dá uma gargalhada. Aí, falei, dá uma gargalhada, às 11 e meia da noite, eu falei, meu amor, eu estou dormindo, amanhã, não sei, não pode fazer, mandar agora uma gargalhada. Aí, eu falei, Rosa, não, eu estou debaixo das cobertas, quer que eu te mande uma gargalhada amanhã, eu acordo, ela falou, eu preciso agora. Aí, eu fiquei meio sem graça, eu disse, mas agora? Aí, disse, é, acabou de chegar, os médicos que vão fazer, ela dirige um hospital em Aracaju. Então, chegou a leva de médicos que vinha render os que tinham ficado às 24 horas anteriores, que eram ciclos de 24, né? No princípio, era 24 por 24. E eles foram agredidos, botaram isso para fora da condução, eles estão muito nervosos e vieram para dizer que eles não vão continuar. e a única coisa que me ocorreu era pedir, ligar a você para você dar uma gargalhada e ver se motiva eles. Foi tão forte isso, Joyce. Tão forte. E aí, acendi a luz, né? Aí, eu falei, olha, começamos a conversar e ela foi levando. Ela vai cantar uma música, eu falei, vou cantar o quê? Vou cantar um pedaço para você de nuvem de lágrimas. Eu não sabia que estava no Viva Voz. E aí, tá bom, então amanhã eu canto para você de nuvem de lágrimas. Mas como é que é a nuvem de lágrimas? Ela, lá de lá, com muita ciência, né? Do que estava fazendo. Aí, eu disse, tá bom, vai aquela, há uma nuvem de lágrimas. Aí, aí começou a ouvir um coro. Ai, que lindo. Tu viu o coro e pessoas cantando nuvem de lágrimas. Nossa, eu estou arrepiada, Fofá. É. E aí, bom, já nessa altura já estavam os prantos, né? Você não me conhece há quantos anos, eu para chorar, não me bora muito. E aí, virou um grande coração, eu falei, em rosa, ele falou, estamos todos te ouvindo aqui. Muito, muito obrigado. Que lindo. Então, você vê que o sorriso quer dizer também outras coisas, né? Quando você não está nessa vibração desse sorriso, o que você faz? Como é que você faz para voltar? Eu fico muito mal-humorada. O meu mal-humor é pior que o meu sorriso. Mas é difícil. Mas é muito difícil. Eu sou muito intensa, né? Muito intensa. Mas eu realizei nessa pandemia que eu adoro cantar. Nunca quis ser cantora, sabe? Nunca quis ser cantora, eu sempre gostei de cantar. A música é uma companhia maravilhosa, porque a música fala dos nossos sentimentos e tal. E aí, depois desse dia, eu estava pensando, talvez o grande dom que eu tenha recebido foi o dom de transmitir alegria. Porque cantar, todo mundo canta, cantar é gostoso e tal, mas essa coisa de você pedir uma gargalhada para... Ah, essa gargalhada é contagiante. Eu acho que mais do que a música, é coisa quando você consegue provocar um riso ou mudar um astral de uma pessoa. E eu comecei a achar que o meu grande dom era mais do que de cantar, a transmitir alegria. E o tripé que me segurou nessa pandemia toda foi a alegria, a fé e a esperança. Era muita gente ligando. Eu imagino para mim, para todos os meus colegas e cantores e pessoas públicas. Então, assim, para gravar um vídeo para o hospital, gravar um vídeo para uma penitenciária, gravar um vídeo para amigos, gravar um vídeo para amigos, parentes. E esse tempo de recolhimento, foi um tempo de muita solidariedade e de repensar. Meu sonho é um dia te levar para o Sia de Nazaré. É o meu sonho, né, querida? A gente não consegue se adaptar na agenda. Vamos rezar. Vamos rezar porque a Nossa Senhora de Nazaré vai nos ouvir. Não, ela já te chamou, mas já está em Paris, não sei aonde. Porque o que acontece, são 3 milhões de pessoas na fé. não existe religião. E existe a fé. Então, o povo que está na rua, ele não quer saber qual é a tua religião. Ele está aí pela fé, pelo amor, pelas coisas. Por isso que é lindo, né? Por isso que é lindo. E é feliz. E essa fé, ela é feliz, ela não é punitiva. É um amor, é alegria, é esperança. Ela é... Ela é um abraço, entendeu? E aí, nessa pandemia, eu pensei muito, 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 muito na importância dessa fé nossa que abraça a todos, né? Porque esse é o novo tempo, o tempo de Francisco. O tempo de Francisco é um tempo de liberdade, né? Da gente olhar mais delicado para tudo, olhar para a gente de uma forma delicada e olhar para o outro de uma forma delicada e querendo aprender, né? Fafá, Oi, amor. Você falou aqui que nessa pandemia, né? Você ajudou muita gente e gravando, falando e tudo. E quem está aqui, eu queria dar um alô, é o Gilson Rodrigues. O Gilson é lá de Paraisópolis. O Gilson é o prefeito? Então, o Gilson é que cuida, é uma espécie de prefeito de Paraisópolis. sensacional. E eu colaborei com ele e é lindo o trabalho que ele faz. E eu acho que nessa... Oi, Gilson. Olha ele aqui. Vamos lá, ué. Fazer uma ação em Paraisópolis. Bora? Vamos, vamos. Gilson, vamos fazer uma coisa com a Fafá lá. Fechado. Vamos, vamos sim. O Natal... Um prazer. O Natal, porque tem uma interrogação imensa, né? O que a gente precisa é tão pouco, né? Pra nós, às vezes, é um movimento. E pra pessoas que estão em estudação de total desesperança, é tudo. E esse, pra mim, essa é a palavra. É esperança, é o abraço, é o coletivo. É repensar o coletivo. Foram quatro meses que eu fiquei dentro de casa e saiu muito pouco. Mas que, pra mim, foi um mergulho na minha história, no que eu quero pra minha vida. Eu tô com 45 anos de carreira, Joyce. 64 de anos. A gente falou aqui. Muito tempo e muito trabalho, né, Fafá? Muita coisa linda. E eu adoro, adoro trabalhar, adoro gente. Agora, tô com um projeto numa cidadezinha perto de Belém, que é Salinas, e falar pra essas meninas, dizer, olha, a única coisa que eu posso dizer a vocês é que a natureza de vocês, amazônica, ela é muito mais forte do que vocês imaginam. E eu entendo que o Brasil, cada vez mais, tem que se voltar pra sua ancestralidade cultural. Concordo. Concordo com você. Quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos judeus, nós somos árabes, nós somos italianos, índios, negros. Negros, somos cafuzos, nós somos a mistura de tudo. E isso é o nosso orgulho e o nosso chão, que nosso umbigo foi alimentado por isso. Então, e é um todo um povo com suas características num país fora do riscado, entendeu? Eu falo do povo. A elite é outra coisa, né? A elite política é outra coisa, tem sensibilidade ou não tem, mas a nossa gente é de uma riqueza. Maravilhosa. Maravilhosa. E é isso que a gente tem que falar. Essa gente... Estava gostando com a de Jamila um dia desses. A gente falando disso, o Rafael, a gente fala de sexualidade, parece que a gente fala assim dos antepassados como uma fotografia na parede. Não, o que nós comemos é a nossa sexualidade. Sim. A forma da gente se comunicar tem a ver com a nossa sexualidade. Como você olha para o mundo, nós fomos criados naquele momento, naquele olhar. Então, cada um de nós tem um olhar diferenciado, mas ninguém compete com ninguém. Todos nós temos que construir esse país. E eu acho que é essa construção de olhar para a nossa raiz que vai transformar esse nosso país num grande, grande e poderoso país. Eu concordo com a nossa cena. Fafá, você falou de 45 anos de carreira, não é? Aham. Quem era a Fafá naquela época e quem é a Fafá agora? Qual foi a grande mudança daquela época para hoje? Bom, a grande mudança são esses 45 anos de percurso. Eu acho que a essência, eu sou a mesma menina que saiu lá da beira do Icarapé. Talvez hoje eu tenha modos mais refinados de pegar meu tacape, mas quando é preciso eu pego meu tacape e não piscar de óleo. Ainda bem. O que hoje acontece, Joyce, é que eu não sofro quando sou olhada de banda. Pelo contrário, isso me empodera. Quando eu cheguei a 45 anos, eu era uma menina, uma indiazinha, assim, com muito chão, né? Ah, porque você sofreu bullying por ser mulher? Não. Eu sofri bullying por ser do norte do Brasil. A Amazônia, até hoje, parece que é uma coisa. Cada um pode pegar o nome dela, falar o que quer, sem olhar para o seu povo e como se fosse uma coisa, um apêndice do Brasil. Não, nós somos a essência. Nós temos todo mundo lá. Temos os quilombólogos, temos os índios, temos o caboclo, temos toda a comunidade de povos amazônicos. Da mesma forma que em todo o Brasil exige os quilombolas, exige os índios de cada uma das regiões e quem chegou depois, né? Os imigrantes todos. Então, a Amazônia parece que tem uma coisa fora do país, do Brasil. E há 45 anos me perguntavam se tinha cobra nas ruas de Belém. Quando Belém, na bela epócrata, foi a segunda capital cultural do Brasil. Final do século XIX, princípio do século XIX. Eu amo Belém, Fafá. Eu amo Belém. Eu acho que tem uma magia, tem uma loucura andar lá. Você vê aquelas árvores na rua, aquela fundação goel de lá. aquelas mulheres morenas, lindas. Exatamente. Aqueles cabelos negros. E tem aquela coisa de nós tomamos o tacacá no meio da rua, comemos nosso açaí. Temos hábitos estruturais muito poderosos. A nossa farinha... Você sabe o Armando Nogueira? O Armando Nogueira era criado. Poderoso. É. E o Armando Nogueira só viajava. Ele só viajava com um saco de farinha. Oi. Oi. Ele era de Belém também? Ele era acriano. Eu sabia que ele era lá de cima. E ele só viajava com um saco de farinha. Aí, quando ele chegou em Seul, prenderam a farinha. Ele falou, prende a farinha e me leva junto. Aí, mobiliza a outra para tirar o Armando. ele disse, não, eu saio, mas eu só saio com meu saco de farinha. Isso é o nosso. Claro. Fafá. Oi. Vamos fazer um paralelo entre sua vida pessoal e a vida profissional. Porque uma mulher assim, intensa como você, tudo deve estar misturado, né? Nesses 45 anos, vida pessoal. Você era supernamoradeira que eu lembro. Graças a Deus. Festeira. Continuo discreta, mas continuo, estou viva. sempre que eu apontava para um lado era no outro que eu estava bebendo água. Moita, moita. Fafá, o que você guarda desse tempo? Você, sendo namoradeira desse jeito e discreta, que eu só lembro de uns dois ou três, que já basta que já basta para derrubar vários setores. Eu acho que isso colaborou para ser essa mulher que você é, né, Fafá? Quando você se descreveu, né? Que você, quando era pequena, você era muito barulhenta, muito tudo, não era manequim 38. Como é que você arranjou tanto namorado bacana, me diz? Porque acho que essa coisa que está se dando na moda agora do empoderamento, das pessoas se respeitarem, né? Quando você vai para a Amazônia, Joyce, nós somos um estado de ser, um estado, estado de corpo feminino, né? É a mãe terra. Então, bicho, a gente se gosta, sabe? Então, é muito engraçado que vai para uma festa, tem que ser 10 mulheres para cada homem, agora não sei quanto, mas era isso. E se ninguém te ira para dançar, a gente dança entre a gente, morre de rir. Então, acho que vai dando uma segurança de... Eu nunca pensei em casar, por exemplo. Sempre adorei estar com meus amigos, dar risada, ir para o mundo. Sempre tive muito amigo gay, muito amigo LGBT, eles me ensinaram muita coisa. E eu acho que a gente se identifica porque nós somos barulhentos, nós somos coloridos, nós rimos alto e muitas vezes recebemos olhares tortos. Então, desde pequena, esse mundo sempre me interessou e a gente sempre foi muita amiga do grupo, de todos os grupos, mas o setor LGBT muito forte. Eu lembro quando a gente se conheceu, era no Gallery, lembra? Era a época do Gallery que a gente se conhece. Na época do Maquito. Exatamente. E aí, eu ia para o Gallery e dançava até de manhã, dançava até de manhã, saia uns 6 horas da manhã. Nunca ninguém sabia com quem eu estava e sempre estive com alguém. Mas, quando tudo ficava muito confuso, eu pegava um amigo e dizia assim, vamos comer um sanduíche e a gente fugia porque sempre a comunidade foi minha parceira, entendeu? O brilho, o glamour, eu sou índio, eu sou índio, o índio adoro um brilho. Então, quem me levou para o Marquito foi a Mônica Figueiredo. E eu andava de rendas, de chita, eles conheciam o Marquito. Eu falei, mas não parece comigo. A primeira vez que eu vi uma roupa do Marquito, eu nunca mais deixei de usar. O meu guarda-roupa, eu tenho em caixas mais de 30 roupas do Marquito. Tudo que era louvado. E a gente, a gente teve um tempo que a gente era muito feliz, né, Joyce? Eu acho que hoje o reflexo do que a gente está vivendo é... Nós estamos com muitos medos, muito... Não estou falando de pandemia, mas medos comportamentais. O julgamento, o julgamento da internet, o tribunal da internet. Eu disse, eu digo que naquela altura, em 68, não, mas bem antes, 68, 70, havia as denúncias, as pessoas desapareciam. Hoje cancelam. Hoje cancelam de uma forma muito cruel, porque matam do mesmo jeito a partir do momento que você não concorda literalmente com o que o outro pensa. Eu acho que o tribunal da internet é muito, muito, muito pesado. Pesado. Aquela altura, 80, 82, a gente saia do Guedes às 7 da manhã com uma garrafa de champanhe na mão, rindo. Eu lembro que eu ia a pé para casa. Eu morava na Doc Lobo e a gente ia rindo pelas ruas. Hoje vai ter alguém para fazer uma fotografia, botar uma legenda maldosa e acabar com você, porque você não está correndo às 7 da manhã no parque, fazendo 250 abdominais e não tomou ainda seu batido de proteína. Deus me livre! Que chatice! Eu continuo com o champanhe. Eu continuo com o meu champanhe porque eu digo que se alguém oferecer champanhe e eu disser não quero, Deus pode ouvir e nunca mais me permitir tomar champanhe. É um pecado. Papá, você cantou para três papas? Três. Cantei para João Paulo II, fiquei em pânico absoluto do do convite até eu cantar eu infernizei a vida de todos ao meu redor porque eu tenho que dividir as minhas angústias. Então, no dia 25 de agosto de 1997 eu recebi esse convite. Começou aí eu ligava para maestro, eu ligava para músico, eu ligava para o meu pai, eu ligava para a minha mãe. Esse não foi o que você cantou no Rio, no Aterro? No Maracanãzinho, no Maracanã, foi esse. Quem que cantou no Aterro? Teve outro no Rio ou não? Teve, depois teve o Papa Francisco que foi na Copacabana, mas no Aterro quem cantou foi o Roberto Carlos. Não, mas quando você cantou para um dos papas, você saiu do show e veio jantar comigo com a Marina Lima e com a Rosisca no Antiquários. No Antiquários. Que jantar viruta! Sensacional! João Paulo II, foi João Paulo II. E do lado estava o senador Heráclito Forte, lembra disso? Que ia na mesa e teve mais alguém que veio na mesa, meu Deus, quem foi que veio na mesa falar com a gente? Não era Antiquários, né? Devia estar todo mundo lá, né? Todo mundo e mais alguém. E aí veio a Nana Caymmi na mesa falar com a gente. É? Maravilhosa! Eu animadíssimo, eu animadíssimo, animadíssimo, animadíssimo. João Paulo II, supondo, aí nove anos depois eu cantei para o Abento XVI. então eu costumo dizer que nos dois eu fiquei, mas por que eu, né? Porque eu não sou casada, tenho uma filha, sou muito frontal nas minhas respostas, não tenho media training, não preparo resposta, não sou politicamente correta e depois eu soube que eu fui convidada pela coerência entre o meu discurso e a minha vida. e eu fiquei muito feliz por isso. Porque desde a campanha das diretas e tal e perereiro. Aí primeiro o Papa João Paulo II, depois o Beto XVI. E aí escolhido o Papa Francisco. Aí os dois me perguntavam, mas por que eu? Por que eu? Quando foi escolhido o Papa Francisco, eu me ajoelhei e falei, agora tem que ser eu, né? Mas, Vafa, isso que você falou é muito lindo, esse negócio de ter a coerência entre o que você pensava e falava e como você agia. Por quê? A maioria das pessoas pensa uma coisa, age de uma maneira diferente ou fala, fala de um jeito, age de outro. Então, isso é uma coisa muito séria, muito bonita, você pensar, falar e agir de acordo com os seus sentimentos, os seus pensamentos. isso já me fechou muita porta, Joyce. E eu, menina, eu sofria muito, você me perguntou o que mudou. Eu sofria muito e depois de um tempo eu fui entendendo que algumas portas fechadas não era para entrar mesmo, mas ainda sofro de vez em quando. Um dia desses eu vi um vídeo lindo que era, acho que o Natal sem fome e que não me convidaram, como em várias ações. Eu fiquei tão triste, porque não me convidaram onde está todo mundo. Aí eu falei, bicho, porque não quiseram me convidar, mas isso não impede que eu vou apostar e pedir ajuda. Isso mudou em mim. Aquela menina que ficava magoada e fazia, também não quero mais. Emburrada. Essa menina fica triste, mas ela entende que não se pode ser amado por todos. Então, de repente, você fala uma coisa que bate de frente com os outros e se deixar de falar não serei eu. Mas a ação solidária, ela independe do teu humor. Eu acho que nesse momento todos nós temos que abraçar todas as causas positivas, sendo convidado ou não sendo convidado. Estando dentro de um grupo ou não estando fora do grupo. É uma causa bacana para a coletividade. A gente tem a obrigação. Ninguém sabe quando dura essa pandemia. Ninguém sabe sobre a segunda onda, se vence, se não vence, se ela já está, se ela nunca acabou. ninguém sabe se os dados são reais ou não são. Ninguém sabe se houve maquiagem para o primeiro turno. Não se sabe nada. Não se sabe nada. Nós temos uma anti-informação muito poderosa. A coisa de como é que vai, como é que eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui não vai ficar bom nesse momento. E isso, politicamente correto, me irrita muito porque o politicamente correto ele olha para apenas um segmento e não tem olhar para todos. E esse agora, se nós tivermos um olhar muito fino para longe do nosso umbigo, a gente não vai ter sequência. A gente não vai ter sequência porque o mundo mudou. Eu não sei para onde ele vai, mas eu sei que é um novo mundo que se estabelece. Novos, novas metas. Você vê o trabalho desse menino, do Gerardo Falcons, que também atua em Paralisópolis, o Edu. Que coisa maravilhosa. É por aí. Hoje a gente já fez. Eu estou com 65 anos. Hoje, cada vez mais, eu penso de que forma eu posso colaborar com a minha história, com a minha música, com a minha agargalhada. De que forma eu posso somar. Minha vida está escrita. Minha vida está escrita. uns gostam, outros não gostam. Não tem jeito de eu dizer, olha, não é bem assim porque está tudo aí. Eu tenho revisto tantas coisas que eu tinha como absolutas. Eu tenho repensado tantas certezas. Isso, essa pandemia, você imagina que eu fiquei quatro meses em casa, absolutamente em casa. e desde que eu saí da minha casa com 17 anos, eu nunca fiquei quatro meses dormindo na minha cama. Nunca. Então, isso tudo é toda uma mudança de tudo, bicho. Eu estava sempre perguntando para onde é que eu ia amanhã. Havia um bolsão de apostas que um dia iam acordar, Mariana ia acordar o povo e eu saía em Portugal. Eu fugi de madrugada, mas eu não fugi. E foi difícil, foi duro, porque nós tivemos que encontrar com os nossos fantasmas, não é? Sim, encará-los. Encará-los. Isso só vai fazer bem para as pessoas. Com certeza. Aliás, eu estive no Lapinha um dia desse, lembrei de você. É, que delícia. Que delícia. Fafá, você é muito generosa, muito. Você fez um álbum humana, com autoras femininas que você nunca tinha gravado. As novas, Letrux, Nova, Ava Rocha. Fala um pouco sobre a importância dessas conversas, desse diálogo com essas moças todas. Bom, eu primeiro fiz o tamanho certo para o meu sorriso, que era um reencontro com a minha história, com a minha Belém, que eu estava numa roda de violão, sempre a música entra assim na minha vida. E um amigo meu começou a tocar, começou a tocar, meu coração é brega, e eu tive uma crise de choro, porque mexia tanto com o nosso colorido paraense, com a minha infância. Eu sentia o cheiro de Belém na chuva. E aí passei três anos para fazer um álbum com essas coisas, com a guitarrada de Mestre Manuel Cordeiro, Felipe Cordeiro. Aí fui buscar Johnny Hooker, que estava começando naquela altura, tinha feito uma música maravilhosa e tudo que ele faz, e fui buscar um repertório. Enfim, e aí era a festa. E eu entendi e tinha um espaço para mim no mainstream que eu achei que não existia mais, que eu tinha passado disso. E foi lindo. O Faustão, aquela imensa generosidade dele, me chamou para fazer a dança dos famosos, depois me chamou para fazer o show dos famosos. E eu estava em alguns discos de piano e voz, o outro cantava só o Chico. E eu sou, eu adoro esse universo plural. Aí o disco foi deu tudo certo, o show foi maravilhoso, o DVD maravilhoso. E aí, em 2018, eu comecei a pensar, eu fui para Portugal, fazia uma temporada lá e eu comecei a perceber que o crescimento da direita, o crescimento do reacionário, o Estado, não era uma coisa no Brasil, era do mundo. Mundial. Mundial. Aqueles meninos, muito jovens, fazendo vigília no entorno do túmulo do Franco e coisas completamente fora do contexto da história, eu fiquei pensando e comecei a pensar que eu preciso fazer um trabalho agora que eu falo no ouvido, para a gente dar gargalhada, para a gente falar alto, falar no ouvido, aonde nós nos perdemos. E aí, na volta, eu encontrei com o Zé Pedro e com o Paulo Borges, que são os mentores do Tamanho Certo e do Humana, e eles disseram a gente quer conversar contigo, os dois morrendo de medo que eles pensavam a mesma coisa, achavam que eu ia dizer de jeito nenhum. E aí, quando nós vimos, eu falei, estou com uma ideia na cabeça, e eles disseram, nós também. Então, quando nós começamos a falar, era exatamente sobre isso. E agora? Onde a gente se perdeu? O que a gente pode falar? O que a gente pode dizer? E começamos a buscar uma sonoridade, a primeira música que veio foi a música do Fagner. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele sem guardar, sentimento ilhado, morto, amor passado. E aí começou, bom, começou o repertório, 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 e de repente o repertório começou a se fazer. Chegou essa música da Letrux, que é a música desse ano, se você achou que ano passado foi intenso, você não sabia de nada, não sei. e veio o Arte Nogueira veio o Arte Nogueira e trouxe uma sonoridade de meninos muito jovens, um som meio garagem, entendeu? Não era virtuoso, era uma sonoridade. A gente começou a fazer o disco e fazer o show. E aí recebi a música da Joyce, minha querida Joyce, Moreno. Olha, a Maricotinha chegou! Olha, Mari Belém! Bem-vinda, Mari, querida! E aí chegou o Arte Nogueira e trouxe a sonoridade desses meninos, aí, bom, não pode deixar de ter meu outro nascimento, tem que ter meu outro nascimento. E começamos a desenhar a Gonzaguinha e aí começaram a chegar as mulheres. A Ava Rocha mandou uma música junto com o Arte Nogueira, fabulosa. A Calcanhoto, chegou uma música da Calcanhoto, minimalista, que eu vejo ela absolutamente uma música, eu digo, eu vejo um desenho japonês e nós começamos a trabalhar o quê? De que forma eu podia cantar essas pessoas e não o contrário. Como essas pessoas serão cantadas por mim? Porque senão não muda nada. Não muda nada. Se você não, a partir de um olhar, você não entender que o universo é aquele e tentar chegar perto dele, vai virar uma coisa meio esquisita, assim, de você cantar um rock, assim, como é que é? Será? Só imaginação. Então, não adianta nada. Não vai falar nem para um público nem para o outro. que foi desde o Água, que é o meu segundo disco e tem 43 anos, foi, eu acho, um dos discos mais difíceis de eu botar a voz. O do Chico foi difícil também, porque era um despir a minha interpretação, limpar. Teve uma música que eu já cantava há 10 anos, que eu gravei 3 vezes, 3 dias seguidos e não saiu. Porque eu não consegui embarcar na emoção. E enquanto a gente não entrou, não saiu. Então, foi um trabalho, foi uma filigrana e esse trabalho eu vou fazer agora. É um trabalho que eu entendo que não terá patrocínio, porque esse tempo todo agora é live, você tem que ter patrocínio para poder pagar a equipe. Então, a gente vou propor a equipe da gente fazer uma vaquinha para pagar a equipe. Porque é duro, é muito duro. O Humana é muito duro. Não tem pausa para respirar, né? É incrível. Auleira. Eu saio de lá exausta, mas eu acho que é a cara desse tempo. E eu agradeço as pessoas todas que construíram esse edício comigo. É incrível. o Jorge, o Arthur, a banda maravilhosa, o Allen. Dá Rui! Dá Rui! Dá Rui! Dá Rui está aqui! Eu chamo de Dá Rui, porque acho que era Dá Rua, entendeu? Dá Rui! Dá Rui! Beijo, Dá Rui! Beijo, Dá Rui! Fafá, como é que você chegou nessa história de... Porque, assim, eu pintei durante a quarentena na minha casa, no meu branco, eu não tive essa grandeza que você teve. Como que você chegou nisso? Olha, há uns três anos eu queria deixar o cabelo branco, né? Eu vivo muito entre aqui e Portugal. E eu vendo aquela vez mais as mulheres com cabelos prateados, cinza, jovens pintando cabelo de branco. E aí, ninguém deixava, né? Ninguém deixava. Da empresária a Mariana, não, vai envelhecer, vai envelhecer, vai envelhecer. Aí, e eu tenho que pintar, que se eu pintasse, né? Eu pinto, mais graças a Deus, de sete em sete dias, porque ele é cabelo díndio, é cabelo díndio. Ele é fino, mas ele entra avassalador e vai botando a química para fora. Eu andava com tudo daquele negócio, no primeiro pós-díndio. Esprei, aquele negócio. Quando eu inventava um esprei, era um sucesso. Mas os travesseiros todos nos hotéis ficavam com esprei. Gola de vestido branco. Aí, final do ano, eu fui para, eu saí dia 25 e fui para Bragança, no interior do Pará, que tem uma festa ali, que é a festa de São São Benedito. Que lindo! É festa, é religião, é linda. E eu falei, ah, não vou deixar o cabelo nele, e foi ficando, a raizinha foi aparecendo e fui deixando, deixando. Vim passar o Réveillon no Rio, já fiz umas mechas brancas com uma tinta que a gente pinta. E tirei um mês de férias, fui para a Lituânia e ninguém sabe quem sou eu na Lituânia. E aí, eu comprei uma pomadinha prateada, que eu puxava um pouco mais a raiz que estava muito curta. Quando eu cheguei aqui, eu já estava com uns três dedos de cabelo branco. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí, eu tinha um filme da Thalita Rebouças, maravilhoso, 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 que é com a Maísa, o Du Moscó, os Marcelo Médici, a Laila, maravilhoso. E eu fazia, o Roberto Bonfim, e eu faço uma pajé, uma bruxa. Acho legal. É, maravilhoso. E aí, tinha que botar uma peruca. Eu falei, será que não dá para a gente tirar a tinta? Aí as meninas, eu fui na Elza Ponte, minha cabelera sempre, Elza, eu preciso tirar a raiz. Aí ela, vamos fazer a raiz? Eu falei, não, tirar a raiz. Aí eu cheguei lá e falou, Rafa, como é que é isso? Vai fazer? não quero tirar a raiz. Eu falei, mas como? Eu digo, não sei. Vamos começar a tirar isso aqui. Contei do filme. E aí ela fez aquelas lavagens poderosas para tirar isso. E foi tirando a tinta. Entrou com uma peruca aqui atrás, mas aqui já estava bem grisalho. E aí eu fui descendo, aí veio deixando, veio a pandemia, eu já sprayi quando era preciso, até que eu deixei o spray de lado e deixei o cabelo branco. Estou adorando. Ficou lindo. Ficou como tudo, né? Como tudo que você faz de verdade, né, Fafa? É. Quando você faz de verdade, fica lindo. Eu sou morena, então deu uma luz aqui nesse morenão, nessa índia, acabou, que pega um sol, que logo lembra as origens. E outros gostos. Fafa, você falou uma coisa aí atrás que eu fiquei ligada. Você falou que nunca casou. Não. E você acha que sua vida sem marido foi mais fácil, mais divertida, mais alegre, mais do quê? Bom, vamos lá atrás. Eu não suporto aquela coisa. Você está onde? A posse? Eu não sou de ninguém, eu sou do mundo. eu sou livre, eu quero pegar o avião e ir embora. Eu sou incapaz de trair alguém. Se eu estou casada, se eu estou namorando, se eu estou... Eu não tenho essa... Como diria uma... Uma vez falando com uma amiga minha, eu não tenho paciência para dormir com corno, entendeu? Desculpa. Ou eu estou, ou eu não estou. E nisso, o pai da Mariana, oi, Maricotinha, que é o Raul, que foi meu querido parceiro, que é o pai da... É o único homem que aparece na minha vida como meu marido, acho ótimo. os outros todos conseguimos... Raul Mascarinhas, né? É. É, o Raul... Também tem isso. O Raul, quando se desapaixona, ele troca, entendeu? Só que ele não vive sem estar casado. E eu vivo sem estar casado. Eu tenho... Eu gosto de viajar sozinha, eu desde criança gostei de ficar sozinha e eu nunca tive o casamento com uma meta de realização. Talvez porque eu sempre tive muitos amigos. Então, entre um grupo de amigos engraçado e um namorado chato, eu ficava com um grupo de amigos. Claro. Desde que eu me lembro. Entendo totalmente. É isso, né? E por que... Eu fico olhando para a Adele, você vê a Adele que ficou... Depois do marido, o namorado, quem manda a conta do sucesso? Que coisa horrorosa. Vergonha, né? Vergonha. E aí, é assim, eu gosto de morar na minha casa, de levantar aí no meio da noite e vir para o meu sofá. Aí, na hora que eu olhei, aonde você vai? Você vai? Só estou em casa. E vou namorar o porteiro? Não, não dá. Então, os homens da minha vida sempre foram homens muito interessantes. Namorei várias vezes, cada um no estado, e é maravilhoso. Você conheceu o Brasil inteiro? Graças a Deus. E Portugal também. todo o Zodíaco. Exatamente. Como eu postei ontem, em época de eleições, eu sou um bom partido. Estou procurando um novo amor. Sou confortável, gosto de boas coisas, não tem ninguém para encher o saco, não encho o saco de ninguém. Só tenho a personalidade fácil, não é, Mariana? Maricota que sabe da personalidade muito fácil. Eu imagino, imagino. Agora, Joyce, queria falar uma coisa? Fala. Foi muito importante para atravessar também essa pandemia. Quando tudo fechou, esse ano era um ano, 10 anos de varanda de Nazaré. Então, a gente está desenhando isso já há algum tempo, de que forma a gente faria essa varanda. 45 anos de carreira. também a gente está... Tínhamos elencado várias coisas, vários momentos da carreira para ser contado, porque é muita história. Então, olhar sobre a novela, vários parceiros meus, que hoje, quem tem uns 30 anos, nem sabe da minha história. Então, a gente está contando essa história, dessa pluralidade, de ter vários olhares, de ter vários compositores de vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil. E aí, vem a pandemia. Vem a pandemia e a gente fica completamente atado. E havia uma outra situação, que é a equipe. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 35 anos. E, quando tudo caiu, tudo caiu. E aí, comecei com as lives de conversa. e aí, vem a Mariana e o João, o Maricota trabalha com internet há muito tempo. O João é quem faz minha internet também. Eu sou um pouco indisciplinada, de vez em quando eles apagam coisas mínimas. Não podia falar esse assunto, mas... Não podia é ótimo, não podia. de madrugada intensa, a raiz de fazer umas observações. Apaga tudo. E aí, ele disse, tem que fazer uma live. Eu disse, não tenho como fazer uma live. Aí, primeiro, veio aquela live de computador. Eu falei, como é que eu vou fazer uma live de computador? Como é que eu vou remunerar essas pessoas que estão no computador? Essas pessoas gravaram há muito tempo. Aí, começamos. Primeiro, piano e voz. E nós estamos, salvo erro, na 17ª live. Isso é formação de equipe, girando músicos, girando equipe, mas trazendo todo mundo. Porque quando a gente fala na crise do mercado da música e de eventos, a gente pensa no cantor, no compositor, mas, cara, a cadeia toda produtiva que nos envolve... Enorme! É enorme nós temos. a cabeleireira, a maquiadora, a camareira, o cabo-man, os músicos, a técnica, quem ilumina. Então, isso tudo é muita gente e são famílias inteiras. Então, eu chamo a atenção aqui e falo para os meus colegas, não façam uma voz, não façam uma live só com o computador. Por menor que seja o cachê, vamos dividir com a equipe. Porque nós temos muito mais possibilidade do que eles e nós temos obrigação de abraçá-los, que são eles que nos salvam das ciladas, são eles que viabilizam o espetáculo, mesmo na complicação de um palco errado do que seja, são eles. Então, é uma coisa que eu falo sempre. Esquece o computador, cara. Chama esse povo para trabalhar. Ah, ok, só tem... Não sei quanto. Divide. Não sei quanto. Divide. a partir daqui você cria um patamar e vai buscando patrocinadores. É isso que Mariana e João e agora e Luciana Dantas e Letícia agora no Sul, ou seja, são equipes que vão juntando e vão trazendo novas pessoas, novos patrocinadores, novos olhares. E eu estou muito... Parabéns, Fafá. É muito bom porque a gente ensaia o tempo todo. É muito bom. É lindo. Fafá, você falou de nuvem de lágrimas aqui, né? E tem uma coisa que eu queria te perguntar. Se para cantar essas músicas que você canta com tanto coração, eu amo você cantando nuvem de lágrimas. Amo? Quem não ama, né? Mas eu tenho na minha playlist. Porque eu treino. Eu sou aquela que treina todo dia, sabe? Eu só não vou me virar poeira, mas eu treino. E aí eu tenho nuvem de lágrimas com você. É lindo. É lindo. Nossa senhora. E aí você acha que sendo uma mulher de tanta emoção e tanto amor, né? Você acha que isso facilita a interpretação? Olha, Joyce, eu já terminei um namoro que estava tudo certo para poder ter emoção para gravar uma música. que era... Porque não dá para você fazer fake, né? Cada vez que você... Que uma canção vem e que ela bate no teu coração, você tem que estar inteiro. Então, na hora do palco, por exemplo, é filme em cima de filme. Cabeça vai, viaja, filme em cima de filme. E eu sou muito intensa, né? E tenho uma história, bicho, de grandes paixões, graças a Deus. Quando falta alguma coisa, eu sacudo no baú e mando... Vamos fazer uma live às duas da manhã. Vamos fazer uma live nós duas, às duas da manhã. Bora! Acredito que paixão boa é aquela que te bate a cabeça na parede e toma um uísque. Porque não é pra... Paixão de rasgar o coração é uísque, não é vinho. Manda, telefona, deixa recado, dá uma confusão. Adoro! Então, precisa sentir tudo isso, né? Pra cantar. Precisa, precisa, precisa. A música era assim... Será que você está pensando em mim agora? Olhando a tarde escurecer lá fora. A saudade dói em ti, como ainda dói em mim. Ou será que me esqueceu? Eu estava tudo bem de terminar pra virar uma confusão pra amanhã ter emoção. Fiz uma confusão danada no dia seguinte não recebi o telefonema que eu achei que ia ligar, não ligou. E aí entrei cheio de emoção pra cantar e a música arrasou. Abandonada também é outra. Vale mais uma performance boa do que o namorado, né? Tem tanto namorado por aí, né, papá? O BMI livre. Abandonada também. Abandonada é meu hino e o hino de toda a comunidade gay. pra abandonar todo mundo se rasga. É uma beleza. Eu fui fazer uma vez na nozinha e joia e eu abri com a abandonada. Olha, bicho, era um tal de se rasga aqui, se rasga ali e todo mundo chorando. Eu sou isso, bicho. Nani Pipo, eu adoro abandonar. Nani maravilhosa. Nani maravilhosa. É isso. Fofá, você sempre deixou bem clara a sua opinião, não só na vida, né, que você falou desde criança, mas em termos de política também, né, quando você foi a musa das diretas, foi maravilhoso. Você já passou algum perrengue por causa disso? Muitos. Muitos perrengues. Porque eu nunca me filiei a partido nenhum e nunca ganhei dinheiro pra falar de política. Nem presente e nem cachê. isso, às vezes, é complicado porque como você não tem amarras, as pessoas sabem que você é um fio solto. E quando eu fiz a campanha das diretas, que foi um marco na minha vida de reconhecimento desse país, de reconhecer esse país, porque eu fiz o Brasil todo, né, e via no olho do brasileiro, primeiro, total, as pessoas não sabiam que elas faziam parte do país. E depois, esse povo fazendo parte desse movimento. E hoje, nós estamos em uma democracia. Você pode discutir, você pode divergir, mas a gente está em uma democracia. O que me assusta hoje é se você não pensar como eu, você não presta. Não existe isso. A democracia é um território, é um terreno de discussão política. É a construção a partir da discussão, é o Fiat Lux, né? É a discussão a partir de um novo tempo. A força da mídia e das fake news realmente atrapalha muito, mas isso também sempre existiu, não nessa proporção que tem hoje de vir uma versão de a verdade vir a verdade. Mas o que me assusta realmente é o é isso ou aquilo. O país é muito mais que isso ou aquilo. O país é isso e aquilo e aquilo. E se nós não tivermos essa noção... Por isso, quando eu falo de ancestralidade cultural, se você não tem propriedade do teu chão, se você não tem propriedade da tua origem, se você não tem orgulho do teu chão, é muito difícil você ter uma força que te faça brigar por aquele pedaço de chão. Então, acho que nós tivemos muito tempo importando ideias, trazendo coisas e modelos que não são nossos. O Brasil é muito mais simples. O Brasil, o Brasil, ele é solidário, o Brasil, ele é criativo. O Brasil tem o poder de fazer arte. Talvez a Tailândia tenha esse poder, mas olha o tamanho da Tailândia, o tamanho do Brasil. A Índia tem esse poder de fazer arte do nada, da miçanga que tem, da palha do poqueiro, da música que ouve. Então, nós somos um país de uma capacidade artística, cultural e de referências fortíssimas. Nós somos índios, somos caboclos, somos negros, nós somos judeus, nós somos árabes, nós somos italianos, somos portugueses, somos alemães, nós somos tudo isso. E é isso que eu entendo que é um povo. E esse povo só terá o espaço dele quando se entender como um povo. E não eu sou isso e você é aquilo. Eu acho que as eleições de ontem foram muito significativas. Eu acho que cada ano a gente deve refletir gostando ou não do resultado que vem das urnas. Você pode divergir, você pode não gostar do que as urnas falaram, mas era um pedaço do seu país de consequência de um tempo, de um tempo. Então, eu fiquei, todos sabem que eu apoiei Bruno Covas. Eu gostei disso e tudo. Essa virada do Boulos aqui é uma virada muito interessante de ser analisada. Da mesma forma que o crescimento do Crivella no Rio. Ninguém imaginava que o Crivella tinha fôlego. e ele cresceu. Então, é para se olhar sem paixão, sem dizer o teu é o meu ou o nosso. É fazer uma análise política do que mensagem está vindo das urnas. Eu acho que isso falta aos nossos políticos. Eu olho e não vejo uma liderança nacional, como nós tivemos em outros momentos. Eu não vejo. Eu olho aqui e vejo pessoas que podem ter alguma coisa, mas com os joelhos frágeis. as pernas fracas. Eu não vejo alguém que vislumbre ali, entendeu? Que o holofoge vai espontaneamente para ele. Eu acredito que nós estamos há dois anos no próximo pleito, né? E que a partir desse momento que a gente está vivendo agora, que a sociedade para para olhar mais para a sua representatividade. E entender que não é só isso e aquilo. existem outros partidos, existem outros candidatos, existem outros olhares que de repente parecem muito mais conosco do que os que já estão aí dizendo que é esse ou aquele. Essas possibilidades. Exatamente. Isso é democracia. Isso é renovação. E a gente precisa, num país jovem como o Brasil, numa democracia tão jovem quanto a nossa, a gente precisa olhar ao que está pululando por aí. então eu tenho muita esperança nesse país. Muita. Estamos juntas. É, ele é infinito. É infinito. Quando você sai 50 quilômetros das capitais, você vê um país tão lindo. Eu fico emocionada de andar pelas estradas, nem sempre boas, mas com a vista. É, bonito. Você vê a grandeza desse país, né? Você chega, sai de Belém, vê parcelinas, você tem a Rota dos Igarapés que é tão lindo, tão lindo, e está ali. Aí você passa para construções centenares de polos esquecidas. Vamos resgatar isso. A gente precisa resgatar esse país. O país... Ancestralidade, como você falou. Exatamente, exatamente. Gostei muito disso, Fafá. Gostei muito disso, gostei muito de tudo que você falou. Gostei de estar com você. Gostei da Fafá que eu conheço há tanto tempo, da mulher que você... Não é que você virou, que você vai virando. Desde que eu te conheço, você vai se transformando e cada vez uma mulher mais incrível e mais dona do seu nariz, do seu mundo, do seu... Eu fico muito feliz e orgulhosa, viu? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima live sua, viu? Que eu vou estar lá. Dia 29, agora, na lua cheia, de novembro... Nossa, que maravilha! Vamos fazer uma live em Salinas, que é uma praia linda, na lua cheia, do pôr do sol à lua cheia, cantando. O que me fez cantar aos nove anos de idade. de Bossa Nova, Tropicália, Gal, Ai, que lindo que vai ser! Vai ser... Maravilhoso! Às cinco da tarde, espero vocês todos e você na primeira fila. Estaremos todos lá, tá? Um beijo muito... Obrigada, meu amor. Enorme! Beijo, beijo! Você é maravilhosa, tá? Obrigada, Joyce! Nós, nós! O poder somos nós! Obrigada, querida! Beijo, meu amor! Nossa, Fafá maravilhosa! Fafá maravilhosa! Que mulher incrível! Que mulher... Oi, Regina Schuque, tão alto astral! Nossa senhora! Que mulher maravilhosa! Tudo isso que ela já... Que ela tem vivido, né? Não é que ela já viveu, que ela tem vivido. E que astral, que delícia! Eu me sinto abraçada! Nossa, foi muito bom! Um beijo pra todos vocês! Obrigada por ter estado aqui junto! E, Fafá, te amo, tá? Te amo e não é de hoje! Tchau, todo mundo! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.